Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo ao vivo, mais uma live exclusiva de perguntas e respostas para quem está ao vivo aqui hoje, quinta-feira, 5 horas da tarde, sejam todos muito bem-vindos. Como de costume, eu sempre peço para quem for chegando, vai deixando o seu curtir aí e vai escrevendo aqui nos comentários o nome da sua cidade, o nome do seu estado, eu acho muito bacana depois acompanhar e ver onde cada pessoa está assistindo esses vídeos, tem gente assistindo esses vídeos na Espanha, nos Estados Unidos, no Japão, cara, no mundo inteiro, em todos os estados do Brasil, é muito legal o alcance de tudo isso. E já tem uma galera chegando aqui ao vivo, o Facebook demora um tempinho, as minhas alunas estão aqui, a Catelina Lopes está aqui, a Adriana Lozano está aqui, a Miriam está aqui, oi para vocês, que legal que vocês estão aqui, o João de Assis, São Paulo, a Catelina mandou um Buenas aqui, e escreve aqui agora nos comentários, quem está aqui ao vivo comigo, escreve a sua pergunta, qual que é a sua dúvida, qual que é o tema que você quer que eu esclareça para você, e eu vou respondendo na sequência que eles forem aparecendo por aqui. Ontem a gente falou sobre... o que eu falei ontem na live? Nossa, eu estou gravando tanto vídeo ultimamente que eu até esqueci. Acabei de voltar de uma série de vídeos gravados, vocês vão ter vários vídeos novos no canal do YouTube, eu estou me empenhando cada vez mais para trazer mais vídeos, mais conteúdo, respondendo as dúvidas de vocês, inclusive nesses vídeos. E olha que legal, a Lilian, deixa eu ver se eu falo certo o seu nome, Lilian, Lilian Giurizato Rodrigues, um alô de Roma na Itália, olha, acho que na Itália é a primeira vez que alguém manda um oi para mim, mas que legal que vocês estão aqui. Lembrando que quem for participar da meia maratona internacional do Rio de Janeiro, semana que vem, domingo que vem, dia 19 de agosto, eu estarei aí no Rio, vou ter o privilégio de correr pela primeira vez a meia maratona do Rio, falam que é uma das meias maratonas mais bonitas do país, então eu estarei lá, eu e vários alunos do Bora Correr, eu tenho uma galera, vários alunos do nosso grupo que vão participar, que vão correr, se você é uma das pessoas que vai participar ou da prova de 5km, ou da meia maratona, e me encontrar lá, cara, vem falar comigo, vem trocar um oi, trocar uma ideia, tirar foto, bater papo, eu adoro ter esse, assim, essa interação com quem me assiste, acho que fico feliz saber que você assiste os meus vídeos, que alguma dica minha pode ter te ajudado nos seus resultados, e já estão chegando aí as primeiras perguntas, então vou começar a responder aqui para vocês, então lembrando, domingo que vem, meia maratona do Rio, a gente vai fazer 5km, a gente vai fazer 21, então se me encontrar lá na retirada do kit, ou na largada, ou na chegada, vamos lá bater papo, vamos descontrair um pouquinho, vai ser uma corrida festiva para mim, eu fiz uma prova agora recentemente, foi a maratona aqui em São Paulo, que aí sim eu tentei dar o meu recorde ali, bati o meu recorde pessoal, tentei dar o máximo, essa prova do Rio eu quero fazer com outro caráter, para correr com meus alunos, para curtir a prova, curtir a paisagem, o ambiente e tudo mais, a corrida tem essas possibilidades, nem sempre a gente precisa ficar aficionado numa meta, de reduzir o pace, de ter essa obrigação, eu gosto de me colocar esses desafios de vez em quando, isso me motiva, mas correr por prazer, correr por correr também é muito legal, e é isso que eu vou fazer lá na Cidade Maravilhosa, estaremos lá todos juntos. Bom, um oi aí então para a Lilian, falou aqui um alô de Roma, te acompanho sempre, que legal, a Lilian colocou que emagreceu 64 quilos em 4 anos, caramba Lilian, você é uma guerreira, um baita exemplo aí para todos nós, parabéns. A Ednalva colocou a primeira pergunta aqui, oiê, cheguei, ombros contraídos atrapalham ou não? Ednalva, deixa eu tentar entender melhor essa pergunta, para mim ombros contraídos seria, acho que se é o trapézio contraído, seria isso, aquela postura assim, isso atrapalha, isso acaba incomodando, isso acaba cansando, tirando a sua energia, que é indicada para você correr, ou seja, se você está com os ombros mais relaxados, e relaxados no sentido de ter uma postura certa também, a gente quando está correndo, a gente não pode estar com os ombros caídos para frente, o ideal é ter uma postura um pouco mais ereta, se isso é chamado de contraídos, está tudo bem, a gente está com a postura um pouco mais contraída, a gente não pode correr arqueado, a postura tem que estar alinhada, isso facilita a sua mecânica na corrida, uma postura, vamos chamar de contraída, com o peito mais aberto, uma ligeira inclinação do tronco à frente, porém com o peito aberto, isso facilita a sua mecânica, facilita a sua biomecânica, lembra que o nosso corpo é um pêndulo, se a gente joga essa, a nossa coluna está aqui totalmente reta, a gente está correndo nessa maneira, em cima desse eixo axial, a gente está perdendo energia, porque a gente está meio que se freando, se a gente faz uma ligeira inclinação do tronco à frente, isso não quer dizer que eu vou cair os ombros para frente, não, eu vou inclinar a coluna à frente, porém mantendo o peitoral aberto, então os ombros contraídos, entendo eu que seja isso que você quer dizer, é não estar relaxada, é um pouco contraído, mas não são os ombros na verdade, é o trapézio, são os rhomboides, são os músculos adutores de escápula, musculatura paravertebral, isso tudo vai ajudar bastante, beleza? Acho que eu respondi a sua pergunta, se eu não respondi de novo, escreve mais detalhes aí, que eu tento esclarecer para você, beleza? O Luiz Carlos Vieira colocou aqui, fala Rodrigo, parabéns pelo excelente trabalho, forte abraço, Luiz Carlos Maringá, Paraná, obrigado Luiz, valeu pelos elogios, a Lília colocou aqui, correr salvou a minha vida, e você me ajudou muito, obrigado, imagina Lília, eu sou um mero instrumento, só passar um pouquinho de conhecimento para vocês, você já corre há quatro anos, os meus vídeos começaram a ser postados, faz menos de dois anos, então você está super de parabéns aí, um oi para a Marcinha, está aqui também, Marcinha Toyada, minha aluna, a Regiane está aqui, Regiane Machado, o Luiz Cláudio, a Adriana Lozano, a Adri fazendo minha propaganda, super querida, como sempre, o Marcinha mandou uma boa tarde, estou esperando mais perguntas aqui, acho que eu tinha visto mais perguntas aqui, a Elizabeth Bittencourt, Oi, tudo bem? Queria saber se você acha bom alternar, um dia de corrida e no outro fazer musculação, obrigado pelos seus vídeos, Elizabeth, eu tanto acho que isso é bacana, como eu indico fazer isso, alternar treinamento, pode ser musculação, pode ser algum outro fortalecimento muscular, que você queira fazer, pode ser o Pilates, pode ser o treinamento funcional, pode ser o CrossFit, para quem é adepto dessa prática, pode ser Yoga, acho que eu já falei, pode ser Hidroginástica, Hidroginástica não tem tanto caráter de força, mas para algumas pessoas, acaba sendo uma resistência, dependendo da aula que você faça de Hidroginástica, ela tem um caráter de força, então, eu acredito ser um formato ideal, por exemplo, eu hoje, na minha prática, eu, Rodrigo, eu treino corrida, de 3 a 4 vezes por semana, quando eu estava treinando para maratona, eu estava correndo 4 vezes por semana, agora eu dei uma pausa de uma semana, descansei, agora eu estou treinando já para meia do Rio, que é a semana que vem, então, eu estou nessa sequência de novo, de 4 vezes por semana, e eu faço 2 vezes por semana de musculação, então, assim, a minha prioridade, você pode perceber por esse volume, de corrida e musculação, a minha prioridade, está sendo a corrida, para o meu treino, não estou dizendo que esse é o formato ideal para você, estou dizendo para mim, para a minha meta pessoal, para as minhas aspirações, como praticante de corrida, como atleta amador, eu estou hoje, priorizando a corrida, eu não deixo de fazer a musculação, o meu treino de musculação, não é para eu aumentar a massa muscular, eu não quero ter uma hipertrofia muscular, não, eu treino musculação hoje, para me manter bem, para conseguir correr, é para manter o meu joelho forte, os meus joelhos fortes, a minha coluna forte, manter a minha massa muscular, quando a gente corre muito, a gente acaba perdendo muita massa muscular, quando a gente é maratonista, quem é maratonista sabe disso, a gente acaba perdendo muito massa muscular, o pessoal brinca na academia, o pessoal fala, está ficando frango, está frangueando, a gente brinca, os meninos falam isso, está afinando o braço, porque começa a correr muito, e a musculação acaba ficando de lado, então não deixa a musculação de lado, concilia os treinos, e prioriza aquilo que é mais importante, para você, nesse momento, tem épocas do ano, que eu priorizo um pouco mais a musculação, eu corro um pouco menos, dou um pouco mais de ênfase, na massa muscular, se eu quiser ganhar mais massa muscular, se eu sentir que estou ficando muito magro, eu dou uma intercalada nesses treinos, mas o ideal, o formato ideal, é conciliar as duas coisas, eu sempre pergunto para as pessoas, que me fazem essa pergunta, eu devolvo com uma pergunta, qual que é a sua prioridade? Se a sua prioridade, for por exemplo, ganhar mais massa muscular, a sua prioridade nos treinos, tem que ser a musculação, se a sua prioridade, é melhorar o desempenho, ou ter uma melhor performance, assim na corrida, a prioridade vai ser a corrida, você pode fazer as duas coisas, 50% igual? Pode, você pode por exemplo, correr segunda, quarta e sexta, e fazer musculação, terça, quinta e sábado, está tudo bem também, vai funcionar bacana, você não vai conseguir ter um melhor desempenho, tão grande em uma ou outra, vai ter ali um equilíbrio, está tudo certo, não somos atletas profissionais, a gente tenta buscar uma melhor qualidade de vida, um melhor resultado, uma melhor estética, por que não? Não tem problema nenhum a gente treinar por estética, a estética não tem que ser, tem que ter um preconceito, ah, eu treino porque a Esté é feio falar que treina por estética, não, é o que te motiva a treinar, tem pessoas que correm pelo simples prazer de correr, não estão preocupadas com a velocidade, com a distância, com o pace, não querem bater recorde, não querem ganhar de ninguém, querem correr para se sentir bem, para se desestressar, para ouvir música, para encontrar os amigos, cada um tem o seu motivo, tanto para correr, quanto para fazer musculação, mas primordial para quem pratica corrida, é fortalecer os músculos, que são os nossos amortecedores, a gente precisa estar com essa estrutura forte, para aguentar o impacto que a corrida gera, e a corrida gera impacto no nosso corpo, eu não vou ser hipócrita de dizer, que a corrida é a coisa mais saudável do mundo para fazer, fazer caminhada, eu posso falar, faz caminhada à vontade, corrida, ela exige alguns cuidados, existe impacto, pode ser que você se machuque correndo, então para minimizar esses efeitos, é interessante fazer sim a musculação, acho que eu me estendi um pouquinho na sua resposta, Elisabeth, mas era importante conceituar isso, então, resumindo, é importantíssimo alternar corrida e musculação, tem gente que não tem esse tempo, tem que fazer no mesmo dia, na mesma sessão de treino, a pessoa só consegue, por exemplo, frequentar a academia, segunda, quarta e sexta, aí como é que eu faço, para fazer um dia, corrida, um dia musculação, não tem jeito, faz no mesmo dia, aí a prioridade, lembra que eu falei, qual que é a sua prioridade? Se a sua prioridade, número um, prioridade mesmo, for a musculação, ah, eu quero ganhar mais massa muscular do que correr, então você faz a musculação primeiro, e aí você corre depois, se a sua prioridade é melhorar a performance na corrida, e você vai fazer corrida e musculação no mesmo dia, você começa pela corrida, começa pelo que é prioridade para você, e aí entre aspas, o que sobrar de energia, você gasta na musculação, beleza? Aí consulta um nutricionista, para adequar essa alimentação, entre um treino e outro, leva uma roupa extra lá, troca de roupa, para não ficar toda suada na musculação, mas dá para adaptar desse jeito, beleza? Tá curtindo essa live? Aproveita, deixa o seu curtir aqui, compartilha esse vídeo ao vivo agora, agora às 5 horas, 12 minutos, quinta-feira, e se você estiver assistindo esse vídeo gravado, não estou mais nesse horário, nesse dia, provavelmente você esteja assistindo esse vídeo no YouTube, ou no Face gravado, se estiver no YouTube, aproveita para se inscrever aqui no canal do YouTube, tem um link aqui embaixo, inscrever-se, e tem um sininho ali, para você clicar, para você ser notificado, sempre que um vídeo novo for ao ar no YouTube, toda semana, tem pelo menos uns 3, 4, talvez 5 vídeos novos no YouTube, beleza? Continuando aqui, oi para a Cristiane Anselmo, para o Sérgio Zuccolotto, para a Valéria Rodrigues, a Sebastiana Oliveira colocou, oi Rodrigo, gosto muito de correr, mas fico sem energia muito rápido, Sebastiana, ficou meio vaga essa sua colocação aqui, não sei como te ajudar, esse muito rápido é relativo, não sei se esse muito rápido são 30 minutos, são 10 minutos, são 2 minutos, para poder te orientar em que estratégia você seguir aí, beleza? Wesley Gouveia, olá meu jovem, para melhorar o tempo, os tiros 200 metros, ajuda para 10 quilômetros, nossa, ficou meio, 100 vírgulas, 100 pontos, foi direto não Wesley, mas vamos lá, vou tentar decifrar aqui, para poder te responder, para melhorar o seu tempo, beleza, você quer ajuda para melhorar os 10 quilômetros, tiro de 200 metros, tiro de 200 metros, eles funcionam, pode ser 200 metros, pode ser 300 metros, pode ser 500 metros, eu costumo passar para os meus alunos, treinos de tiro, baseado no tempo de corrida, não simplesmente na distância, por que isso? Porque é interessante, com o tempo, você ir ganhando resistência, de velocidade, a principal característica do treino de tiro, é aumentar a velocidade, é para isso que a gente faz o treino de tiro, o treino intervalado, ele se caracteriza por isso, você dá uma intensidade muito alta, e dá um intervalo, por isso que a gente chama de intervalado, e é um intervalo bem devagar, uma recuperação bem suave, uma caminhada lenta, para os seus batimentos cardíacos baixarem, diminuírem, para você estar pronto, para um próximo tiro, dependendo da sua velocidade, dependendo do seu condicionamento físico, dar um tiro de 100 metros, ou 200 metros, acaba ficando pouco, então é interessante, de repente, aumentar isso um pouquinho, para 400 metros, 500 metros, para ficar um tiro ali perto de 3 minutos, 2 minutos, por isso que eu falei, depende da sua velocidade atual, mas eu sugiro fazer treinos de tiro muito curto, por exemplo, tiro de 50 metros, ele é inespecífico, para uma corrida de longa distância, como os 10 quilômetros que você busca, então a ideia é você fazer tiros, um pouquinho maiores, um pouquinho mais de tempo de tiro, para você justamente conseguir transferir isso depois, para a corrida, beleza? Para a corrida contínua, a Maria Donizete Ferreira mandou aqui, sou da cidade de Perdizes, Minas Gerais, tenho aprendido muito com os seus vídeos, obrigado, a Fernanda Silva, minha aluna querida, está aqui na área, fala aí Fê, tudo bom? Fernanda treinava 5 da madruga, agora parou, agora deve estar treinando solo, mas a aluna do, desculpa, a aluna do programa, a Lilian Tomé está aqui na área, a Fê mandou um oi, que legal, saudade Fê, o Eduardo Santana, Montebeller, quantas vezes por semana, fazer treinos de tiro, quantas vezes fazer treinos de tiro por semana, Eduardo, uma vez por semana, cara, o treino de tiro, o treino intervalado, ele é um treino de alta intensidade, bem alta intensidade, se ele não for de alta intensidade, desculpa a sinceridade, mas esse treino não está servindo para nada, se você quer fazer um treino de velocidade, esse treino tem que ser intenso, ele tem que ser claro, dentro das suas características, então eu costumo colocar, que você tem um pace médio, pegar o exemplo do nosso amigo ali de cima, que escreveu, ah, tem uma velocidade lá de 10 km por hora, nem foi isso que ele falou, mas eu estou pegando esse exemplo, ele falou lá de 10 km, eu estou trazendo aqui, imagina que você corra 10 km por hora, você tem um pace de 6, você vai fazer um tiro, normalmente, de 20 a 30% acima dessa sua média, então no seu caso, você faria um treino a 13 km por hora, né, e aí é bem forte, se você faz isso duas, três vezes por semana, a chance de você começar a se machucar é grande, então eu sugiro, que esse treino de alta intensidade, você faça uma vez por semana, nos outros dias da semana, você intercala, com treinos mais moderados, com treinos de rodagem, com fartlek, coisas desse tipo, entendeu, agora treino específico, intervalar, treino de tiro, eu sugiro você fazer, uma vez por semana, a mesma coisa, para um outro extremo, para o treino longo, quem gosta de fazer, quem está treinando, para fazer meia maratona, maratona, tem o treino longo, o famoso longão, quantos longões, a gente faz por semana? Um, justamente para ter tempo, de recuperação, durante a semana, para fazer o próximo longão, o treino de tiro, ele é o oposto do longão, o longão, o que ele é? Alto volume, intensidade mais baixa, o intervalado, o que ele é? Alta intensidade, volume menor, então o treino intervalado, você vai fazer 40, 50 minutos de treino, porrada, hoje eu passei um treino, intervalado, para uma aluna, lá da academia, ela até participa, da metodologia, do Bora Correr, a Dai, a Dai fez maratona, agora ela está querendo, reduzir o tempo dela, para uma prova de 10 km, e eu passei o treino de tiro, para ela, desceu da esteira, ela fez da esteira, ela falou assim, cara, ela estava acabada, ela falou assim, meu, esse treino de tiro, é pior que correr os 42, por quê? porque ela fez na intensidade certa, que eu passei para ela, era alta a intensidade, dá para fazer isso duas, três vezes em semana? Até dá, mas não é interessante, porque pode vir lesão, pode se machucar, pode não se recuperar, e acaba ficando em específico, o objetivo do treino de tiro, é te melhorar a velocidade, para a corrida contínua, se você faz só tiro, 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 todo treino, sabe o que vai acontecer, Eduardo? Você vai ficar muito bom no tiro, aí quando você for correr 10 km, você não aguenta correr, seu fôlego, seu condicionamento, seu miocárdio, todo o seu aparelho cardiorrespiratório, está adaptado para treinar tiro, e aí não adianta nada, você vai para a corrida de 10 km, você estava acostumando a dar tiro de 3 minutos, com intervalo, e aí você vai ter que correr 40, 50 minutos direto, você não consegue, então é interessante fazer um por semana, conciliar com os treinos contínuos, e aí sim você tem um resultado melhor, mais aproveitável, beleza? Quem mais está aqui? Está curtindo aí? Oh, Luiz Eduardo, meu parceiro, fala Lu, estamos juntos, abração, salvadão, estamos juntos aí de novo, com a galera dos Amigos do Coração, um oi para a Lilian, mandou, a Fê mandou parabéns pela maratona, obrigado Fê, a Cleusa mandou, amo suas dicas, o Euclides Neto, para quem está começando, em quanto tempo eu consigo fazer 21 km? Quais treinos seriam mais indicados para os iniciantes? Euclides, vamos lá, para quem está começando, então a primeira coisa assim, você tem que estar apto a treinar para uma meia maratona, eu falo que todo mundo é capaz de correr uma maratona, uma meia maratona, uma ação silvestre, que são 15 km, uma prova de 10 km, ou de 5 km, todo mundo tem as condições para isso, fisicamente falando, saudável, está tudo bem, pode fazer isso, então assim, quem que está apto a fazer uma meia maratona? Quem já corre, há pelo menos um ano, então assim, você começou a correr faz 6 meses, na minha humilde opinião, não está na hora de correr uma meia maratona, então para começar a história, você falou, para quem está começando, então não sei se o seu começando, são 3 meses de corrida, são 2 meses, são 6 meses, então se for menos de um ano, eu não recomendo você treinar para 21, você não está adaptado para isso, tanto fisicamente, como a sua parte de ligamentos, tendões, músculos, fôlego mesmo, e a parte mental, uma coisa é correr 10 km, outra coisa totalmente diferente, é correr uma meia maratona, então é aquela falar, a gente brincar, quem corre 5, corre 10, quem corre 10, corre 21, quem corre 21, corre 42, então se for pegar esse raciocínio, quem corre 5 km, corre uma maratona, e não é verdade, demora tempo, você precisa se adaptar, precisa se condicionar, precisa ganhar confiança, tudo isso, então assim, se você já está correndo uma hora, continuamente, perto ali de 10 km, você está apto a treinar para 21, e aí como eu falei no comentário anterior, o treino para meia maratona, a gente faz um treino longo por semana, você pega a data da sua meia maratona, e divide lá mais ou menos 12 semanas, e vai escalando esse tempo, imagina que você vai fazer a sua maratona em duas horas, a sua meia maratona em duas horas, então o seu treino mais longo, vai ter ali uma hora e 50, aí você vai diminuindo esse tempo, conforme as semanas vão passando, por exemplo, você faz um treino longo hoje, de uma hora, aí daqui outro domingo, você faz uma hora, depois do outro domingo, uma hora e 10, uma hora e 10, uma hora e 20, uma hora e 20, uma hora e 30, você vai aumentando esse tempo do treino longo, para conseguir chegar nesse volume, de corrida de duas horas, isso é uma vez na semana, os outros treinos da semana, você vai ajustando, aí tem outras estratégias para você fazer, tem treino regenerativo, tem treino de rodagem, e tudo mais, mas você colocou aqui, para quem está começando, primeiro tem que estar apto a correr, pelo menos uma hora direto, combinado? O Léo Gaspar, mandou aqui, oi, estarei no Rio de Janeiro, correndo a meia, será um prazer te encontrar lá, pô Léo, show de bola, galera que vai pegar o kit, aí eu combinei com a galera do Bora Correr, pegar o kit no sábado de manhã, então se tiver sábado de manhã, na retirada do kit, a gente se encontra lá, eu não sei nem aonde é, a retirada do kit, estou falando aqui, porque eu sei que é no Rio, eu vou estar lá, mas aonde é, eu não faço ideia, mas a gente vai se achar lá, é, Serjão do Bora Correr, Sérgio Tiara, Ju Barcelos, lá de Porto Alegre, abração, jovem velocista, está aqui na área, o Alex Vitor, estamos juntos, a Cláudia mandou um oi, cheguei, a Catarine Patussi Giannini, deve ser bem italiana esse sobrenome, mas acho que sim, Rodrigo, posso começar o seu programa agora, no meio do meu treino, essa live sobre o seu programa, desculpa, confuso, confuso horário, estou cheio de dúvidas em relação ao programa, a assinatura é válida por um ano, ela está perguntando sobre o Bora Correr, gente, eu não costumo fazer esses vídeos, eu falo, esse vídeo vai fazer merchan e tal, mas Catarine, só explicando bem rápido, o programa é válido por um ano, tá, o Bora Correr tem a minha assessoria individual, para quem se inscreve no Bora Correr, tem um ano de assessoria individual comigo, ali via WhatsApp, tem um portal ali, onde você assiste todos os vídeos, todos os módulos do programa, onde estão todas as planilhas, e aí eu vou te indicando individualmente o que fazer, o que treino fazer, dentro do seu objetivo, dentro da sua meta, né, tem gente que tem a meta de correr uma meia maratona, tem gente que tem a meta de chegar nos 10 quilômetros, tem gente que tem a meta de chegar nos 5 quilômetros, tem gente que só quer emagrecer, tem gente que só quer ter saúde, correr certo, sem se machucar, enfim, o objetivo é de cada um, mas o programa, você vai depois acessar um webinário, Catarina, lá no seu e-mail, tem lá, essas dicas de, onde eu vou falar só sobre o programa, sobre tudo que tem no programa, não é nessa live que você está assistindo, tá bom? Deve estar no fuso horário, não sei onde que você está, mas 8 da noite, horário de Brasília, para quem se cadastrou no movimento Bora Correr, lá está acompanhando por e-mail. Bom, seguindo aqui, o que eu faço para conseguir correr 5 quilômetros, sem andar? Eu corro e ando sempre, quem mandou essa foi a Euridys Mello, Euridys, essa pergunta é a pergunta, acho que de muita gente, que está começando no mundo da corrida, e eu adoro falar para essa galera, que está começando a correr, a gente faz assim, você coloca pequenos estímulos de corrida, para o seu coração, e você dá intervalos, depois desses estímulos de corrida, então como é que a gente faz isso na prática? Imagina que você consiga correr, hoje, não sei o nível de conhecimento físico que você está, se você já faz caminhada, se você já corre um pouquinho e tal, você fala, eu corro ando sempre, eu não sei quanto, imagina que você consegue correr 2 minutos, pode ser que você consiga correr 1 minuto, pode ser que você consiga correr 30 segundos, aí vai depender muito de você, mas imagina que você consiga correr 2 minutos, então experimenta correr 2 minutos, e caminhar por 2 minutos, corre mais 2 minutos, caminha por 2 minutos, faz isso durante 1 hora, durante 3 vezes por semana, faz isso por 2 semanas, numa velocidade confortável para você, não precisa ser uma velocidade muito alta, uma velocidade confortável, que para você pode ser 8 por hora, 9 por hora, 10 por hora, não sei, tá? Depois que você fizer isso, o que vai acontecer com o seu aparelho cardiovascular? Vai se adaptar, o seu miocárdio, ele é um músculo, né? Ele se adapta a esses estímulos, vai ficar fácil correr 2 minutos, você aumenta para 2 minutos e meio, ou aumenta para 3 minutos, e continua dando intervalo de 2 minutos, você vai aumentando o tempo de corrida, e vai mantendo o intervalo, aumenta o tempo de corrida, aumenta o intervalo, vai passar mais 2 semanas, treinando 3 vezes por semana, você vai aumentar o fôlego, você corria 2 minutos, agora você corre 3, e aí depois você tenta correr 4, e dá um intervalo de novo, depois você tenta correr 5, dá um intervalo de novo, ou seja, você vai jogando esse intervalo, cada vez mais longe, vai chegar uma hora, que você vai correr 10 minutos, você vai andar 2, vai correr 10, vai andar 2, vai correr 10, durante uma hora, depois você vai correr 15, vai correr 20, vai correr 30, vai correr uma hora, é assim que a gente faz, é seguindo um passo a passo, é isso que eu passo lá para a galera do Bora Correr, cara, modéstia à parte, a galera tem muito resultado fazendo isso, claro que lá está subdividido por nível de condicionamento físico, tem planilha específica para cada nível, para cada distância, está mais descrito ali, está mais fácil, é mais palpável, tem uma planilha para a pessoa, ou imprimir ou visualizar e tal, enfim, mas é assim, esse é o conceito, corrida em intervalo, e seguir uma sequência que é feita para você, então procura pegar um treino que fique confortável para você fazer, para você conseguir evoluir, se você já começa em um nível muito difícil, primeiro que você desanima, fica muito cansada, e segundo que você não consegue evoluir, você já começa lá, colocou o sarrafo muito lá em cima, não lembra aquelas provas de atletismo, do salto com vara, e tem lá o sarrafo, tem aquela barra que você tem que pular por cima, você já começa aqui em cima, e já nas primeiras tentativas você não consegue, o que vai acontecer? Você vai se frustrar e vai desistir, coloca o sarrafo aqui embaixo, pula com facilidade, foi fácil, pula de novo com facilidade, legal, consigo subir um pouquinho, um pouquinho, para você também conseguir com facilidade, com esses treinos regulares, você percebe que esse seu condicionamento físico vai subindo, e você vai conseguindo subir a sua régua, e aí com o tempo você vai estar pulando aqui em cima, com a mesma facilidade que você pulava aqui embaixo, porque você construiu esse resultado, não tem mágica, não é em uma semana que isso acontece, não vou vender um peixe aqui para você, não, eu vou entrar no meu programa, que cara, em um mês você está correndo 10 quilômetros, eu seria um mentiroso, eu não estou aqui para falar mentira, eu estou a falar a verdade, dá trabalho, é difícil, exige disciplina, exige motivação, e a gente faz isso lá no grupo secreto, a galera do grupo secreto aqui sabe disso, é motivação todo dia, todo mundo se incentivando, se ajudando, se apoiando, tanto para quem já está começando, para quem está na caminhada, para quem está correndo o que quiser, precisa de motivação, precisa de meta, e precisa de regularidade, e claro, precisa de orientação de como fazer isso, beleza, Eurides? Espero ter te ajudado aí, a Cassiane colocou aqui, Pilates ajuda, ajuda muito, o Pilates, a musculação, tem a mesma função, tá bom? O Amarildo está aqui na área, o Roberta Peçanha do RJ, está aqui também, a Roberta Peçanha, inclusive minha aluna, tem um estúdio de Pilates no Rio de Janeiro, se você for do Rio de Janeiro, vai lá, já fiz um merchan aqui, pode pôr o nome do estúdio aí também, que eu não lembro agora, a Denise Bido colocou aqui, faço 1 hora e meia de estrela, velocidade 6,5, transporte e bike, no outro dia musculação, no MC32, meu sonho é correr, o que me diz do meu treino, obrigado, amo seus vídeos, motiva muito, obrigado Denise, olha, 1 hora e meia, às 6,5, eu acredito que você, é na esteira, eu já acho que está demais, eu acho que você não precisa fazer tudo isso, e aí eu não entendi, se você faz depois, transporte, bike na sequência, a melhor maneira de emagrecer, Denise, e eu acredito que você está querendo emagrecer, porque você colocou aqui seu MC, é aumentar a intensidade do treino, o seu volume está muito grande, um volume desse é desnecessário, a gente usa um volume desse de 1 hora e meia, quando a gente está treinando por uma prova mais longa, treino de no máximo 1 hora, faz um treino aeróbico de no máximo 1 hora, e aumenta a intensidade, eu acabei de dar um exemplo aqui, de como você correr, então, em vez de ficar no 6,5 direto, não, caminha mais devagar, e tenta colocar estímulos de corrida no seu treino, caminha, por exemplo, você está correndo, caminha na 6,5, caminha a 5,5, joga a caminhada lá embaixo, e tenta correr, fazer um trote, a 7,5, tem que ser uma velocidade que você não consiga andar, você precise correr, você precise trotar, tudo bem? A 6,5, está muito, você está acostumado já com isso, seu corpo não vai mudar, você precisa dar uma quebrada nesse padrão aí, beleza? É o que eu faria se eu fosse você, ou se eu estivesse orientando algum amigo meu aqui, pessoalmente, presencialmente. Gente, a gente já está com meia hora de vídeo, não vai dar tempo de eu responder metade das perguntas que estão aqui, então antes de terminar, eu vou responder mais algumas, mas antes de terminar, já agradecer, todo mundo que está aqui ao vivo, tem uma galera aqui ao vivo, obrigado para todo mundo que curtiu, se ainda não curtiu esse vídeo, dá um curtir aí, o Facebook entende, isso que é legal, e acaba distribuindo para mais pessoas, e se você curtiu muito, gosta desses vídeos, clica nesse botão escrito compartilhar, e compartilha, e para quem está vendo no gravado, está vendo no YouTube, se inscreve no canal do YouTube. O Heraldo colocou aqui, Heraldo Bruna Rodrigues, e como começar a correr? A velocidade na esteira e tempo, para não doer a canela, ele perguntou tudo ao mesmo tempo. Heraldo, para como começar a correr? Velocidade na esteira e tempo. Tem que ser uma velocidade, eu já falei que você pode começar com 30 segundos, com 45 segundos, com um minuto, e colocar nos intervalos, esse conceito acho que vocês já entenderam. tem um vídeo bem completo, que eu falo, até no meu canal do YouTube, está lá, como começar a correr, acho que tem 16 minutos, é um vídeo que eu falo ali, muito passo a passo, agora não vai dar tempo de falar todo esse vídeo, mas depois acessa o meu canal do YouTube, joga lá, Rodrigo Bicudo, como começar a correr, você vai achar esse vídeo, assiste. Velocidade inicial, Heraldo, tem que ser uma velocidade, que você, parece óbvio que eu vou falar, mas que você precise correr. A gente coloca uma velocidade, na esteira, por exemplo, aquele exemplo da Denise, Denise estava aqui em cima, e colocou lá, colocou lá 6,5 de velocidade, tem pessoas, que correm, correm, numa velocidade de 6,2, de 6,3, de 6,5, se é uma velocidade, que você consegue caminhar, essa velocidade, não é a sua velocidade de corrida, você tem que aumentar, essa velocidade, até não conseguir mais, dar o passo, dar a passada, mas quando fica difícil, você precisa correr, essa velocidade inicial da corrida, para algumas pessoas, é 7,0, 7,2, 7,5, vai depender muito do tamanho, da sua passada, da sua estatura, então eu, Rodrigo, eu consigo caminhar muito rápido, a 7,5, eu tenho 1,82, até esqueci agora, 1,83, 1,82, se tiver pessoa de 1,50, não vai conseguir colocar 7,5 na esteira, e andar, já vai estar correndo, então assim, por isso que eu falei, varia, muito da estatura, e tal, mas, a velocidade inicial, tem que ser leve, não precisa colocar 10 por hora, pode colocar 7,5, 7,7, para algumas pessoas, vai ser 8, para ser uma corrida confortável, uma corrida leve, uma corrida inicial, e aí, o tempo, você vai aumentando bem, gradualmente, e para não doer a canela, para resumir, para fechar esse vídeo, você tem que tomar cuidado, com a sua pisada, precisa fortalecer, o tibial anterior, e, ter uma corrida, o mais silenciosa possível, para evitar, impacto, evitar machucar, tentar não entrar, com o calcanhar direto, no apoio do solo, tentar entrar, com o meio do pé no solo, isso vai facilitar, distribuir mais, as forças, tanto no tibial anterior, quanto na panturrilha, beleza? Cara, a Adriana, está aqui, mandou pergunta, não vai conseguir falar, Roberta Peçanha, Lilian, o Cascão, está aqui, estou passando aqui, tem um monte de comentário, obrigado, de verdade, para todo mundo, está aqui, prometo que, quinta-feira que vem, eu estou aqui de novo, para mais uma live, de perguntas e respostas, na quarta, uma da tarde, tem vídeo ao vivo também, com algum conteúdo, e tem vários vídeos, tanto no canal do YouTube, quanto aqui na fanpage, se você gosta desses vídeos, compartilha, copia o link desse vídeo, você pode mandar, no seu grupo de WhatsApp, manda para alguém especial, marca o nome de algum amigo seu, aqui nos comentários, que você quer que assista esse vídeo, que você quer que se entusiasme, a começar a correr, a ter uma regularidade nos treinos, a ter uma melhor qualidade de vida, e por último, mas não menos importante, no próximo domingo agora, vai ser, dia dos pais, então, feliz dia dos pais, para todos os pais corredores, para todos os futuros papais, para todos os pais, que ainda não são corredores, se você conhece algum, marca o nome desse cara, aqui no comentário, fala, você é pai, vai se cuidar, vai se cuidar dos seus filhos, futuramente cuidar dos netos, então, feliz dia dos pais, para todo mundo, para todos os meus amigos, para todos os meus alunos, para você, que está assistindo esse vídeo, até agora, e eu te vejo no próximo vídeo, um abração para você, ótimos treinos, e bora correr, tchau, tchau.